Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e agora a gente vai mostrar o menu do Samsung Gaming Hub. Vou mostrar todas as funções dele, o que tem aqui nessa tela, nesse hub de jogos da Samsung. A gente já falou hoje no vídeo mais cedo, de madrugada, sobre a chegada do Gaming Hub nas TVs Samsung 2022. Vou deixar na descrição o link do nosso site, cloudgamesbr.com, e ali você vai conseguir consultar se o seu modelo de TV é compatível ou não. Deixei todos os modelos compatíveis com o Samsung Gaming Hub, são os modelos repassados pela Samsung, oficialmente passados pela Samsung, de que são compatíveis com o Samsung Gaming Hub. Então no Samsung Gaming Hub a gente centraliza tudo que é relacionado a games na televisão. Aqui em cima você vê que a Samsung deixou algumas introduções, deixou esse banner inicial. Acredito que isso aqui vai trocar futuramente, espero que sim, para não ficar poluindo a tela aqui por tanto tempo. Mas eu vou mostrar eles só para vocês saberem, então, cada um. Esse primeiro não abre, eu já estou com o meu controle conectado na TV. Para você conectar o seu controle na TV, no caso do controle do Xbox, você liga ele e aperta aqui, ele já vai começar a piscar. E cerca de um minuto, mais ou menos, nem isso talvez, ele já conecta na TV e você já consegue controlar aqui. Então esse banner inicial não dá para abrir. Aqui o banner de introdução. Então esse Samsung introduzindo aí, né, o que que você pode fazer na sua TV, pareamento de controle, controle pareado. Apertar o botão Home do controle e ele vai voltar para o Home do Game Hub, né, para a página inicial do Game Hub. Aí tem a área de jogos populares, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Se ficar apertado, pressionado, aqui ele está mostrando que se ficar pressionado no botão Home, ele vai aparecer esse menu suspenso no lado direito. E aqui mais detalhes sobre a TV. E lá embaixo os tutoriais disponíveis também. Personalização, né, opções de personalização. A gente vai mostrar todas essas opções aí. Então de volta aqui ao Game Hub, então aqui como acessar games e recursos adicionais. São três videozinhos aí para eles explicarem um pouco sobre cada coisa. Mas a gente vai mostrar na prática aqui, então não precisa ficar assistindo, não vamos assistir todos eles. Aqui embaixo você tem os acessórios, né, então aqui tem os controladores. E aí você pode adicionar os seus controladores, né, se você tiver mais de um. Conectar eles aqui. No caso, o meu controle do Xbox aqui está conectado. Já está aparecendo aqui e ele fica buscando porque se tivesse mais, ele também apareceria aqui. Aqui é áudio, né, então você pode transmitir o áudio da sua TV para outro lugar. Aqui está no alto-falante, poderia ser um receptor óptico, né, via cabo óptico. Ou até um fone Bluetooth, né, ou um rádio Bluetooth. E aqui os aplicativos e dispositivos. Então se eu conectar um Playstation aqui, ele já vai aparecer automaticamente aqui. Nintendo Switch, né, e no caso eu conectei o Xbox Series X e ele está aparecendo aqui também. Aqui o Xbox é o Xbox Cloud Gaming. Esse aplicativo aqui é o aplicativo do Xbox Cloud Gaming. Então se abrir aqui, a gente já mostrou no outro vídeo, vou deixar nos cards aí para você dar uma olhada. Já mostramos o funcionamento do Fortnite gratuitamente na TV Samsung via aplicativo sem precisar de um console, né. Direto na TV aqui, pelo Xbox Cloud Gaming. E a gente vai testar também, vamos testar outros jogos. Eu pretendo trazer aqui um vídeo ainda hoje sobre Forza Horizon 5 rodando nessa TV aqui. Então o Nvidia GeForce Now, para assinantes do GeForce Now ou plano grátis, você também consegue jogar aí vários jogos grátis. Ou jogos que tem na sua conta da Steam, da Epic Games, né. Você vai conseguir jogar via GeForce Now nessa TV sem precisar de mais nada, só um controle e a televisão. Aqui é o aplicativo da Twitch. Ele não colocou o aplicativo da Twitch aqui na tela. Eu tive que ir lá nos aplicativos, né. Deixa eu mostrar. Eu tive que vir aqui em Mídia. Aplicativos E aí eu vim até aqui em Jogos E eu instalei, né, o aplicativo da Twitch, porque ele não estava lá. Instalei e adicionei a tela inicial. Quando eu adicionei na tela inicial, automaticamente ele foi parar lá no Gaming Hub, né. Ele não fica aqui nessa tela, que aqui é a tela só de mídia, né. E aqui é o Hub de Games, então, que você tem aí, Twitch, GeForce Now e tudo mais. Eu tinha visto no anúncio que eles colocaram o YouTube aqui também, mas ele não está aparecendo aqui. Não sei porquê, mas não está aparecendo. Então, descendo um pouco mais aqui, também temos o Xbox, né, que é o Xbox Cloud Gaming. E aqui ele já destaca os principais jogos do Xbox Cloud Gaming. Forza Horizon 5, Assassin's Creed Origins, Flight Simulator, Sniper Elite 5. Vários jogos aí que são muito jogados no Xbox, né, e estão disponíveis via nuvem para jogar. Você que está chegando agora a primeira vez no Xbox Cloud Gaming, você consegue jogar todos esses jogos aqui por R$5,00 por mês, aí nos três primeiros meses, assinando o Xbox Game Pass Ultimate. Ou você pode jogar Fortnite gratuitamente, sem assinatura nenhuma, tá. Aí aqui embaixo ele mostra os jogos mais populares do Xbox ainda. Jogos para toda a família, então uma seleção de jogos para a família. Vídeos populares do YouTube Gaming, então ele separa aqui também vídeos do YouTube Gaming. Aparentemente está aparecendo só vídeos relacionados ao Xbox. Sobrevivência, então ele separa também jogos que estão disponíveis na nuvem, que são relacionados à sobrevivência. Jogos relaxantes, também estão disponíveis na nuvem. Então todos os jogos aqui disponíveis na nuvem, ele separa, né, ele faz aqui um catálogo para você escolher, para facilitar também a sua escolha de jogos para jogar. Aqui também vídeos populares da Twitch, né, então como eu já instalei o aplicativo da Twitch, ele está recomendando alguns vídeos. Aliás, eu faço live geralmente no final de semana lá na Twitch, então se você quiser seguir lá, o meu canal é JoniMZS, o link está na descrição. E aqui embaixo tem também as coleções. E aí você pode escolher, vamos abrir um aqui para ver. RPG. E aí ele separa os jogos de RPG aqui. Eu não fiz login ainda no GeForce Now, então talvez por isso não esteja aparecendo ainda recomendações de GeForce Now. Quando eu fizer login, acredito que vai aparecer também outras recomendações, ou talvez eles fiquem juntos, né, GeForce Now e jogos do xCloud, não sei. Aqui embaixo tem bloqueio de classificação, então você pode escolher aqui jogos mais 18, né, classificação de jogos ajuda você a decidir quais games podem ser jogados. Apenas games adequados à faixa etária do seu público podem ser jogados. Então se você tem aí, né, crianças em casa, você pode escolher aí, né, sei lá, menos 12 aqui, né, 12 para baixo, então só vai aparecer jogos de 12 anos para baixo, né. E aí vai exigir uma senha para você jogar outros jogos. Personalização. A personalização usa dados nesse aparelho para exibir games jogados recentemente. Acessar conteúdo de assinantes e oferecer recomendações. Então aqui ele personaliza de acordo com as suas assinaturas aí nos aplicativos de streaming de game. E aqui os tutoriais. Eu estava editando o vídeo aqui e eu quase esqueci de uma parte, né, então eu vou mostrar aqui como que funciona quando você abre um jogo. Eu não vou jogar, não vou fazer gameplay e testar, eu vou testar em outro vídeo aí, Forza Horizon 5 e mais jogos se vocês quiserem, tá. Mas agora eu vou mostrar aqui só como que funciona. Se eu abrir um jogo aqui no catálogo... Ao abrir o jogo ele já mostra um trailer, né, é o estilo Netflix. Mostra o trailer do jogo e aqui embaixo ele já diz que está incluído na assinatura do Xbox. Se eu clicar aqui... Aí ele mostra detalhes adicionais, resolução até Full HD, né, 1080p, FPS, 60 FPS e os controles compatíveis com o jogo. Clicando em continuar ele vai abrir o jogo. E aí o que eu quero mostrar é o que acontece quando você aperta aqui no meio, né, que vai aparecer aquele menu suspenso. Ó, apareceu o menu suspenso e aparecem os jogos recentemente jogados ou um botão para entrar no Gaming Hub. Se eu vier para o lado tem os vídeos, né, mostra os vídeos aqui. Aqui, aqueles mesmos vídeos que estavam recomendados lá do Xbox. E mais para o lado ainda tem configurações. Posso buscar, então, eu posso buscar jogos aqui, né. Posso parear com novos controladores. Ou posso escolher a saída de som. É um atalho para aqueles acessórios que apareciam na tela inicial. Aqui é o estilo de som e o estilo da imagem também. Se eu apertar aqui no controle, eu já mostrei o controle para vocês no vídeo anterior. Se eu ficar apertado nesse botão aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Vai aparecer o menu ali, ali em cima. E eu posso usar o controle da TV mesmo para fazer isso. Então, depois que eu abri o jogo em nuvem, ele ainda aparece a opção jogar. E aparece mais informações do jogo. Descrição e algumas informações adicionais. Igual ele aparece na loja do Xbox, né. Aqui em cima eu posso buscar outros jogos. Posso emparelhar mais o controle. E eu posso clicar no meu perfil aqui para ver minha assinatura, configurações de segurança, versão prévia de recurso, eu não sei o que é. E algumas opções de acessibilidade. Som. E ajuda. E aqui o botão de sair também para eu sair do jogo. Então, é legal que eu não tinha visto ainda, né. Aqui, descendo aqui ainda dentro da tela que aparece o trailer do jogo, tem uma área aqui de classificação, né. Então, 161 mil membros classificaram o jogo em 97 pontos. Agora, membros do quê? Não sei da onde que ele tira essa informação ainda. E a nota 94 com base na classificação dos 162 críticos. Também não sei da onde que surge essa informação, né. Para ele trazer essa nota. Do lado direito tem o gênero, a data de lançamento do jogo, faixa etária, mais trailers e capturas de tela. Vídeos relacionados ao jogo. Inclusive, tem até lives aqui, né. Lives ou vídeos gravados da Twitch, né. Gameplays do YouTube. Legal. Isso aqui é legal, né. Uma recomendação aí, né. Para criadores de conteúdo é muito bom. Quem cria conteúdo sobre o jogo, talvez seja recomendado aqui na tela dos jogos aqui da Samsung. Mais embaixo, jogos relacionados a esse. Então, jogos que tem o estilo de jogo parecido com o que está sendo apresentado aqui. Legal. Muito legal esse menu, cara. Achei bem organizadinho aqui. Legal. Né. Para você conhecer o jogo antes de começar a jogar. E tem até o trailer, né. E mais um detalhe aqui, né. Como eu já joguei o jogo Hades, né. Ele apareceu aqui na tela inicial. Então, no lugar dos tutoriais que estavam aparecendo aqui no canto. Já apareceu o jogo Hades. Ou seja, os jogos recentes aqui vão aparecer nesse canto aqui em cima. Substituindo aqueles tutoriais da Samsung. E nesse banner, provavelmente, vai ser anúncio, né. Samsung tem mania de colocar nas TVs dela esses anúncios, né. Porque eu lembro que na outra, também ali no Smart Hub da TV, né. No menu da TV, suspenso ali aparecia patrocinadores e tudo mais. Então, eu não duvido que eles vão colocar aqui propaganda nesse quadradão grande aqui. Então, é isso. Esse aqui é o Samsung Gaming Hub, tá. Para quem não conhecia ainda. Eu mostrei um pouquinho no vídeo mais recente. Mas agora eu mostrei completo aqui para vocês. Se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição também. Desse vídeo que a gente jogou mais cedo aí, Fortnite. Testando nessa TV. A TV que eu estou usando aqui é a QLED Q60B da Samsung. Mas tem mais modelos compatíveis com o Samsung Gaming Hub. Eu vou deixar também o link aí no nosso blog, cloudgamesbr.com. Que você consegue ver todos os modelos compatíveis. Inclusive, os modelos de controles compatíveis com a TV. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o like. Dá aquela força braba. Valeu e até a próxima.